E aí DJ Dan, chutei o balde cachorro, tô vivendo só de bailão MC Pretão do Savoy lançou essa pras meninas acabar no bailão Diretamente, restante lovefuck Quando eu tava com você, você não me dá atenção Agora tu sente e chora, implora o meu perdão Hoje o mundão girou, foi giro de torpedão Hoje assombrou a quebrada, tô com os robotrões Foi fácil te esquecer com esse tatu de rabetão Bailão, 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 bailão Foi fácil te esquecer com esse tatu de rabetão Bailão, 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 bailão Essa aqui já virou hit e invadi os paredão Bailão, 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 bailão Lancei um som, o envolvente vai se entregar pro bailão Bailão, 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 bailão Hoje eu costuro o baile em cima do demão Bailão, 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 bailão DJ vai, congela o beat porque o baile tá bom Diretamente é, restante love fuck Dançores do beat, só existe um Não dá, não dá Quando eu tava com você, você não me dá atenção Agora tu senta e chora, implora o meu perdão Hoje o montão girou, foi giro de torpedão Hoje assombrou a quebrada, tô com os robotrões Foi fácil te esquecer com esse tatu de rabetão Bailão, 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 bailão Essa aqui já virou hit e invadi os paredão Bailão, 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 bailão Lancei um som, o envolvente vai se entregar pro bailão Bailão, 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 bailão Hoje eu costuro o baile em cima do demão Bailão, 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 bailão DJ vai congelar o beat porque o baile tá bom Diretamente, restante Love Fuck Dançadores do beat, só existe um Não dá, não dá Não dá, não dá